Bom, vamos lá. Outro comando para limpar, mas agora não limpar o comando de window, mas limpar o workspace, é o comando clear. O comando clear limpa todas as variáveis. Quando digo limpar, ele deleta, ele apaga todas as variáveis contidas aqui na minha workspace do MATLAB. Então vamos lá. Vou criar um caso aqui com variáveis. Eu vou criar cinco variáveis, começando com a, a igual a 10, todas as variáveis numéricas, para criar todas as variáveis de uma vez eu posso separá-las por vírgulas. Então, a igual a 10, b igual a 5, c igual a 2, d 5 e e igual a 1. Quando eu criei as variáveis sem usar ponto e vírgula, as variáveis são apresentadas aqui. Agora eu tenho cinco variáveis na workspace. Mas aí, digamos que eu não queira todas as variáveis. O que que eu faço? Posso utilizar o comando clear. E com o comando clear, eu posso apagar uma ou mais variáveis de uma vez. Iniciando, vamos apagar primeiramente as variáveis a e b. Então, o comando é clear, a, espaço b. Quando apertar enter, vejam aqui do lado, as variáveis a e b sumiram. Digitando clear d, eu quero apagar somente a variável d. Digitei enter e a variável d sumiu aqui na workspace. Não tem mais a variável d. Agora, se eu digitar simplesmente clear, tudo que aparecer na workspace será apagado. Então, somente clear. Apaguei tudo. Muito bem. Digitei aqui CLC para limpar a tela. E agora, vamos ver alguns comandos relacionados à pasta, outros comandos relacionados à pasta principal do MATLAB. Então, digamos que eu queira mudar a pasta, não quero mais trabalhar com a pasta documentos MATLAB. Vamos ver aqui um comando com help. Comando cd. Então, digitei help cd. E aqui a primeira linha diz que cd muda a pasta principal de trabalho. Então, vamos utilizar esse comando. Eu já preparei aqui uma pasta para isso. Vamos utilizar a pasta pictures. Então, digitando cd e o endereço. Link aqui em cima mudou o endereço. Não é mais MATLAB. Agora é pictures, é imagens. E a janela também mudou, mostrando agora as imagens que estão na pasta. Mas, e se eu não quiser mudar de pasta? Eu quero apenas adicionar uma pasta a mais para que o MATLAB também procure lá. Então, nesse caso, eu vou apertar aqui essa seta para voltar para a pasta MATLAB. E eu vou utilizar outro comando, que é o addPath. O addPath, ele adiciona um caminho de outra pasta, para que eu não precise mudar a pasta principal do MATLAB. Então, agora eu tenho a pasta principal e tenho a pasta de imagens. Por que isso é importante? Porque agora eu também posso carregar arquivos que estejam lá na pasta de imagens automaticamente, sem precisar mudar de pasta principal ou sem ter que utilizar todo o caminho até chegar naquela pasta. Então, olhando aqui, eu quero, por exemplo, carregar para o MATLAB essa imagem. Eu vou copiar o nome da imagem, somente o nome, mas não o caminho todo, porque eu já adicionei o caminho. E agora eu vou utilizar um comando para carregar aquela imagem no MATLAB. Eu vou ensinar esse comando em seguida. Vamos lá. Usando aqui o comando de carregar imagens. Eu terei aquela imagem carregada no MATLAB. Pronto. É que podemos verificar no Workspace que aquela imagem foi carregada no MATLAB em forma de matriz de inteiros. Matriz de três dimensões de inteiros. Muito bem. Por hoje é só. Essa foi a parte de interface do MATLAB, que nós vimos como mudar diretórios, onde verificar qual é o diretório principal. A janela comando de window, que é onde nós digitamos todos os comandos. A janela Workspace e a janela comando de history, onde temos todos os comandos listados. Para a próxima, veremos operações básicas no MATLAB. Como criar variáveis, variáveis numéricas, variáveis simbólicas. E como fazer operações básicas entre essas variáveis aqui no MATLAB. Te vejo lá. Até mais.